Música Vitrine Alô, Seba Bolenda preciosa O abraço a ele, Jaime Correia Todo mundo batendo presença Vai no clima bonito Ratiola Vitrine O DJ da sequência estilosa Toca Raquel E segura E diz aí Alô, Jaime Toca Raquel, toca sucesso galera E no clima Vamos chegar pra cá e vem curtir a qualidade estilosa DJ Lindomar O DJ da sequência estilosa Ratiola Vitrine Ratiola Vitrine I was so beautiful All life Now I live my life with fear Come back to my home I don't want to get a minute now Come back to my people Only your love keep me strong Come back to my home Raquel I don't want to leave your love I don't want to leave your love I don't want to leave your love Come back to my people Diz aí Only your love keep me strong Love me, love me, then all my night Raquel Diz aí Escuta Alô, Luizinho Homem do Babo Clima E a sua esposa curtindo Um abraço aí, Grande Aranha Toda a turma boa de Santa Helena Grande Pichitão Homem da Rádio Rio Tura e a sua M Aquele abraço E vamos nessa Toca-se Oi DJ Lindomar DJ Lindomar O DJ da sequência estilosa DJ Lindomar DJ Lindomar Lindomar I wanna say goodbye I wanna say goodbye I need your love in my life Don't wanna say goodbye If you leave me, I will cry Yeah I love you without my heart Aquele not on the start Or the one a outro part Aquele not on the start Diz aí I love you without my heart DJ Lindomar O DJ da sequência estilosa Escuta Como é que é, galera? I love you without my soul I never wanna let you go Diz aí Eu chegava o Lorinho Grande C8 Toda a turma DJ Lindomar O DJ da sequência estilosa DJ Lindomar DJ Lindomar 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 Escuta DJ Lindomar O DJ da sequência estilosa I wanna say goodbye I wanna say goodbye I need your love in my life I wanna say goodbye If you leave me, I will cry I love you without my heart Aquele not on the start I don't wanna oto part Aquele not on the start DJ Lindomar I love you without my heart Aquele not on the start I don't wanna oto part Aquele not on the start I love you without my soul I never wanna let you go I love you in top my soul I never wanna let you go Ei, 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 oh yeah, oh yeah, oh yeah You don't love me anymore Um abraço aí nosso amigo Gilberto da loja Novo Lã Alô Gilberto, homem da loja Novo Lã Nosso amigo Leão das Homem do Salão da Hora Um abraço A curva de Vila da Paz Alô galera de Vila da Paz na área Foi amor que eu teria Logo andava, jo Alô Sigmarly Elia Zeto Radiceba DJ Lindomar O DJ da sequência estilosa Radiola Vitrine Radiola Vitrine Uma sequência totalmente diferente Escuta Diz aí Alô socorrinho pedra Alô nosso amigo Ed Marley Alô DJ Ed Marley Segura aí Como tem cabelo, jo Segura Alô seu barracão Como que eu amo, jo Alô Alô Luciano Alô Domingo Que amor que eu teria Grande pistola Grande pistola Segura Escuta Como que eu amo, jo Alô 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 Alô, Diquinho, grande Diquinho, Ária E o amor que eu já confundei E o amor que eu teria louca já baixou Alô, Rossi Lene E o amor que eu teria louca já baixou